Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar E eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a boa não virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acredito Agora vai me dar valor Louro do reggae O representante do reggae em Lusiápolis Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Eu te falei, você não acredito Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acredito Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acredito Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro 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 Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro